Com o anúncio do novo anime de Castlevania há algum tempo, muitas pessoas ficaram curiosas em saber quem é Rister Belmont e de sua história. E já adianto, ele é um dos melhores personagens da franquia. Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Luminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Castlevania é um anime muito bom, que eu estou até reassistindo, pois eu tinha esquecido bastante coisa. E bom, com o anúncio de Castlevania Nocturne, muitas pessoas ficarem em dúvida sobre o protagonista e a sua história. E nesse vídeo, eu pretendo contar quase toda a história dos jogos do Caçador de Monstros da Era Vitoriana, Rister Belmont. Além de contar um pouco sobre os seus incríveis poderes, aproveita e deposita seu incrível like aí embaixo para fortalecer o canal e seu comentário para fortalecer mais ainda. E se não for inscrito, se inscreva para batermos a meta de 3 mil inscritos. Recado dado, fique com o vídeo. Início da Jornada Richter é nos apresentado no jogo Ronde of Blood. O Conde Drácula é ressuscitado por humanos malignos, liderados por um padre sombrio, chamado Shafti, que comandou suas forças para sequestrar a namorada de Richter, Annette, na Vila Algeba. Richter então foi a caminho da Vila de Carroça, mas ele foi emboscado pelo segundo em comando de Drácula, a morte. Depois que Richter dissipou seus ataques, a morte se despediu, embora não antes de jurar que não pegarem a leve com o Caçador de Vampiros no próximo encontro inevitável de ambos. Depois de livrar a cidade das criaturas da noite, Richter é obrigado a lutar contra o Lorde das Sombras. Ele então conseguiu destruir quase todo o exército do Conde, incluindo Shafti, ao lado de Maria, que se juntou à sua jornada após ele resgatar ela. Richter então salva todas as mulheres e derrota a Drácula, e teoricamente esse seria o fim de tudo. Cinco anos se passam e agora estamos no jogo Symphony of the Night, Shafti conseguiu sobreviver aos eventos de Rond of Blood, preservando a sua alma dentro de uma bola de cristal. E conseguiu manipular Richter para ele ser o novo mestre do Castlevania e ajudá-lo a reviver Drácula, atuando como um guarda final para que ninguém conseguisse parar os seus esquemas. Richter foi manipulado porque não estava se sentindo totalmente satisfeito com a sua vitória sobre o Conde. Alucard acorda do seu sono e parte para o Castelo do Mal e, com a ajuda de Maria, concebeu um plano para libertar Richter do controle do Mal. Alucard lutou contra ele e libertou Richter da posse, destruindo a bola de cristal de Shafti, cortando a ligação entre ele e o Caçador. Então o Padre Malvado revela que ele fez lavagem celebrar Richter porque, devido a sua status de Belmont, ele era supremo entre os caçadores de vampiros e então não poderia ser derrotado em uma luta direta, agindo como um impedimento em relação a qualquer um que tentasse impedir a ressurreição de Drácula. Drácula revive e então Alucard luta contra ele e derrota seu pai e Richter e Alucard se despedem. Após Symphony Após os acontecimentos de Symphony of the Night, Richter largou o emprego de Caçador de Vampiros, envergonhado por ter sido manipulado por Shafti. Mas ele então impunha novamente o chicote sagrado, o Ampire Killer, para ajudar Maria e Alucard. Richter envia uma carta para Maria, avisando sobre os ataques de vampiros na vila em que ela e Alucard estavam hospedados. Não demorou muito para Richter rastrear os ataques de vampiros e seguir até o local. Lá, ele encontrou Cyro e Alex, os autos proclamados caçadores de vampiros. Ele os resgatou de um esqueleto, assim conhecendo os dois. Mais tarde, Richter resgatou Maria, que foi ferida por uma porção que Cyro fez e a trouxe de volta a Alucard. Richter então vai em uma jornada para encontrar o vampiro responsável pelos ataques. Ele então encontrou Cyro novamente. Ele então disse a Richter que Alex havia sido sequestrado por um demônio de asas negras. Richter soube imediatamente que era Magnus e partiu com Cyro para resgatar Alex. Richter e Cyro se encontram novamente com Alucard para a batalha final contra Magnus, o derrotando. Após isso, muitos anos se passaram e Richter acabou morrendo de causas desconhecidas. Poderes Não é explicado ou dito explicitamente que Richter possui poderes, porém, isso fica bastante claro apenas olhando para os seus feitos. Richter possui uma força sobre-humana, sendo capaz de encarar seres superfortes como monstros e até o próprio Drácula e a morte. Além de ter resistência equivalente para aguentar o golpe dos mesmos. Richter também é extremamente rápido, pois consegue desviar dos ataques da morte. Richter, que é dita conseguir matar o espaço para atacar instantaneamente, e ele consegue desviar desses ataques instantâneos. Richter também é capaz de deixar esse chicote pegando fogo, provavelmente apenas uma propriedade do chicote. Além de tudo isso, Richter possui os Itens Crash, que são especiais que permitem ele expandir os seus efeitos dos seus sub-itens, como fazer uma chuva de água benta ou invocar uma gigantesca cruz para devastar tudo ao seu redor. Depois da morte Muitos anos se passam, e no meio da Segunda Guerra Mundial, o chicote Vampire Killer está sob a posse de Jonathan Morris, que é incapaz de usar o chicote de forma eficaz. Depois que Jonathan Morris e Charlotte Auline curam Loretta e Estela do Vampirismo, as duas irmãs se oferecem para ajudar Jonathan a aprender a usar todo o poder do chicote. Esta é uma escolha opcional na trama, e se eles optarem por fazê-la, as irmãs enviam Jonathan para outro reino, para lutar contra a memória viva do último Belmont que empunhou o chicote, Richter Belmont. Os dois caçadores lutam, e Richter estava possuindo uma versão despertada do Vampire Killer. Assim que Richter é derrotado, o chicote de Jonathan se torna totalmente completo para ele usar, e assim nunca mais ouvimos falar de Richter, pelo menos na canone oficial. Salve, salve, Luminati aqui. Se você gostou do vídeo e quer fortalecer o canal, deposita seu like aí embaixo para o YouTube ver que você gostou do meu conteúdo. E se não for inscrito, se inscreva. E claro, um agradecimento especial para os membros que estão aparecendo na tela. Se você quiser se tornar um membro também, tem um link aí embaixo que vai te levar direto para a aba de inscrição de membros. Recado dado, eu sou o Luminati, e até a próxima.